Olá, bem-vindos à Biblioteca Municipal de Sesimbra. Aqui estamos nós na nossa sala do conto para mais uma história. Hoje trago-vos a história O Dia em que me tornei pássaro. Uma história escrita por Ygritte Chabert, ilustrada por Guridi e é da editora de Poets and Dragons Society. Esta história é uma história que eu gosto muito. É uma história que fala de novos começos, fala de um menino que começou o ano letivo e vamos ver o que acontece. No dia em que começou a escola, apaixonei-me. Era a primeira vez. À tarde, em minha casa, fiz um desenho dela. E depois outro e mais outro. E outro com corações e um sol sorridente. Ela chama-se Candela e a Candela e eu estamos na mesma turma. Ela está sentada mesmo à minha frente. Ela é tudo o que eu vejo, mas eu acho que ela não me vê. Ela gosta muito de pássaros. Aliás, ela é apaixonada por pássaros. Mas recusa-se a vê-los em gaiolas. Eu também não gosto muito, sinceramente. Ela observa-os na natureza e às vezes cuida deles, quando estão feridos e até lhes dá a comer. Há pássaros nas calças dela, há pássaros nos seus vestidos, há pássaros nos cabelos dela. E há pássaros desenhados também nos seus cadernos e nas pastas. E quando ela fala, quando ela fala, parece um pássaro que canta muito, muito devagar. Ela só tem olhos para os pássaros. E eu, quando olho para ela, esqueço-me de tudo. Eu já não quero saber dos meus carrinhos, já não quero saber da bola de futebol, nem de coisa nenhuma. E também já não olho para os pássaros como olhava antigamente. Então, uma manhã, tive uma ideia. Eu decidi disfarçar-me de pássaro. Um daqueles assim bem grandes, com uma bela plumagem, daqueles que aparecem nos bosques no verão e que cantam muito bem. E sinto-me bem bonito com o meu traje. Tenho um bocadinho de calor, é verdade, mas isso não importa. Eu sonho que um dia, assim, agora que sou um pássaro, que um dia irei aterrar algures no topo de uma montanha muito alta. Ou talvez de uma pirâmide. Ou talvez com a candela, quem sabe. Na escola, olharam todos para mim. E alguns até se riram, mas eu não me importo. Eu não quero saber. Eu não quero despir o meu fato, porque eu agora sou mesmo um pássaro. Só que é um bocadinho difícil caminhar com este fato. E às vezes, quando tenho vontade de fazer xixi, aí é que é mesmo, mesmo complicado. E quando quero jogar à bola, também tropeço de vez em quando. Perco o equilíbrio. E subir às árvores. Ih, subir às árvores é o mais difícil de tudo. Mas o pior. O pior é quando chove. Quando chove, fica assim um cheiro esquisito. Parece que cheira com molhado. Mas um dia, um dia finalmente, numa tarde eu encontro-me com ela. Os nossos olhos cruzaram-se por fim. E, sem dizer nada, ela aproximou-se, tirou-me o fato. Eu não sei o que fazer. O meu coração bate a cem à hora. E no céu, naquele preciso momento, um bando de pássaros de escola. Ela põe os braços à minha volta. E eu, ai, eu nem me atrevo a mexer. Nem consigo pensar. É porque agora, mesmo sem fato, eu já não sou um pássaro. Mas agora sim. Agora eu consigo voar. Esta e outras histórias disponíveis na nossa biblioteca. Venham visitar-nos. Vitória, Vitória. Até à próxima história. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória, Vitória. Vitória, Vitória, Vitória. Vitória, Vitória, Vitória. O que é isso?